A presidente Dilma pode assinar ainda esta noite um decreto com corte de despesas. A ideia é segurar 66 bilhões de reais do orçamento deste ano, cerca de 1,2% do produto interno bruto. A medida corta mais recursos do que o previsto na lei de diretrizes orçamentárias enviada ao Congresso Nacional. Alexandre, ontem o novo ministro da Fazenda, Joaquim Levy, tomou posse, fez um discurso sinalizando que vai, ao mesmo tempo, cortar alguns incentivos de impostos que foram dados a setores, como, por exemplo, a indústria, e taxar consumo. Essa política que acaba, no fim das contas, colocando o consumidor, onerando mais o consumidor, está acertada, na sua opinião? Olha, o ideal mesmo seria a questão de cortar despesas. A esse respeito, quer dizer, quando a gente pensava, ah, vai cortar de novo. Na verdade é o seguinte, isso é o que a gente chama, é corte de vento. O que acontece é que o orçamento, você tem um certo nível de gasto, o orçamento está falando, a gente vai aumentar isso aqui em 100 bilhões, aí você corta 66 e continua mais alto do que era. Então isso, na verdade, não é corte nenhum, muito pelo contrário. Quer dizer, é corte sobre gastos que poderiam acontecer, mas que na prática não concorrem. Então, idealmente, para tratar dos problemas que a gente está vivendo hoje no Brasil, deveria fazer uma política que é focada no corte mesmo de gastos. Agora, é difícil, muita coisa, você não pode mandar a gente embora, você não pode um pedaço grande de aposentadorias e pensões, não tem como mandar, não tem como demitir essas pessoas. Então, quando você vai ver, o pedaço do orçamento que o governo de fato controla é uma coisa minúscula, 10, 15% do orçamento é aquilo que ele consegue mexer, que ele consegue mexer, ele não consegue eliminar esses 10, 15%. Então, o que acaba sobrando é isso. É para o povo pagar. É, o povo vai pagar, todos nós não pagamos. Agora, nessa linha, você pode tributar a renda, você pode tributar a riqueza, você pode tributar o consumo. Se o objetivo é aumentar a poupança, você vai acabar sobrando para a tributação do consumo mesmo.